Meu Senhor, sábio dos sábios, Pai de toda criação, punha do sur em meus lábios, fé no meu coração. Sol de amor que me conduz, na vida em que me agasalhará. Enche os meus olhos de luz e as minhas mãos de trabalho. Dá-me forças no caminho, pra lutar e vencer. Transformando o todo espinho, em flores do meu dedo. Pai, não te esqueça de mim, nas bênçãos da compaixão. Guarda-me em teu coração, de paz e de amor sem fim. 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 Amém.